Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula e hoje, feriado, rapaz, um vídeo mais suave. A gente vai falar do mercado, das ações, do S&P 500, do longo prazo, do Day Trade, do Swing Trade. Fica no vídeo, que vai ser um vídeo bem bacana e fica até o final, viu? Agora, vamos para o nosso gráfico e que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! É sempre aula, rapaz! Direto agora aos percentuais do dia, como fechou o nosso mercado ontem. Levemente positivo, 0,27. O dólar fechou levemente negativo, 0,49. As ações que se destacaram na ponta comprada estão aqui. As que se destacaram na ponta vendida, do outro lado. Vamos agora para a semana. Como se destacaram as ações na semana? Pois bem, a ação que mais subiu, Pets. Depois, PK3, WEG, RDoor e Marfrig, que está lá embaixo, viu? E a que mais desceu, rapaz. 3R Petróleo, Magalu, CVC, Via e Ezetec. Já que hoje o vídeo é suave, vamos lá. No mensal. Pois bem, no mensal a gente tem a maior alta em Rise 4 e depois vem Ecor, Semig, Happy Vida e Bpac 11. As maiores quedas, Acai, Bif3, Azul, NTCO e Alpa 4. Dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado, rapaz. E falando um pouquinho do gráfico semanal. Pois bem, a gente continua no tempo maior, semanal, em tendência de baixa. Se a gente sobe aqui, busca a média e volta a descer, perdendo esse fundo, é mercado para baixo, não tem conversa. No diário, a gente tem um gráfico mais bonito, que a gente tem no diário, Zoom, para o pessoal do celular. Fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, buscando a média, rompendo esse topo aqui, fica bonitão o mercado, viu? 60 minutos, encontramos um suporte marcado no gráfico. E aqui, rapaz, o mercado se segurou. Quem sabe, semana que vem, a gente tem uma retomada. Para você que opera mini índice ou mini dólar, a gente tem um grupo no Telegram, onde eu estou lá todos os dias, colocando as marcações onde quero vender, onde quero comprar, linha azul, linha vermelha, e explicando o porquê, o racional. E assim você evolui no seu aprendizado, viu? Agora vamos falar das nossas ações. Mas primeiro vamos dar um pulinho no S&P 500, gráfico semanal. Veja como o S&P 500 no semanal está diferente do nosso mercado. O S&P 500 já encontrou um fundo, fez topo, fundo mais alto, rompeu esse topo aqui, retestou o fundo e está tentando romper. Esse ponto de retomada que está como resistência, e a semana não foi positiva, não conseguiu romper. No semanal, o mercado americano está muito mais bonito que o nosso. Já o gráfico do petróleo Brand Futuro, que fez uma máxima lá no problema da Ucrânia e depois mergulhou, rapaz, essa semana não se saiu muito bem e dificultou aqui o andamento das empresas correlacionadas no nosso mercado. É ficar atento a esse movimento no S&P 500 não ficou bonito. Voltando agora para o nosso gráfico, o nosso mercado começando o vídeo de hoje com BIF3 de gráfico de 60 minutos. Ação que por hora está na mão do pessoal da ponta vendida e não tem operação técnica na ponta comprada. Prio3 fez a correção com o petróleo Brand Futuro, assim como o Petri fez a correção com o petróleo Brand Futuro no vídeo de abertura de mercado de ontem. Tem linha verde aqui, viu? Olha aí, Vale, essa está na mão do pessoal da ponta vendida? Faz dias que eu digo, olha, não tem compra, não tem compra, não tem compra e tem sempre um teimoso no agora vai para segurar, pagar o pato, viu? Pets na tela. Essa aqui, rapaz, tem muita gente de olho no rompimento do 6,42, mas não tem gráfico bonito. E semanal já sabe. Cachoeira, para baixo, Ecor, essa o amigo não avisou. Olha, rapaz, longe da média, buscando a média. Ontem teve dia positivo no 60 minutos. Já tem um pessoal de olho no 6,56 e olha aí, ITSA 4, Itaúsa. Ação cheia de fundamentos, rapaz. Vê aí como anda de lado no semanal. Isso aqui é movimento de anos. Presta atenção, viu? 60 minutos, deu a operação, já corrigiu e agora o pessoal está de olho no 8,76. MRV, área de resistência daqui não passou. Se você viu o vídeo começando do 0 parte 1 e começando do 0 parte 2, entende bem isso aqui. Pois bem, agora é aguardar sinal de retomada que não existe. Amar 3, está na mão do pessoal que especula, rapaz. Sobe com o mercado no movimento de maré, desce com o mercado no movimento de maré. Ontem, um dia um pouco mais suave, ela tentou uma retomada. Não tem operação técnica na ponta comprada. BB a S3 é banco do Brasil, está nas suas máximas, rapaz. Aqui em cima não opera na ponta comprada. Dom, vai operar na ponta vendida? Eu não. O mercado todo comprando a ação, eu vou querer jogar contra. Só se ela fizer um sinal no gráfico e aí eu opero nos tempos menores. Eu não luto contra o mercado. Se ela na tela, deu operação, voltou, tem fundo mais alto e o pessoal já vai estar de olho no rompimento desse sopinho. Coloca aí nos comentários que segunda-feira a gente coloca uma linha aqui e você fica por dentro. A toda poderosa WEG. Preste atenção, zoom para o pessoal do celular. A WEG fez um movimento com esse candle de 10 horas da manhã e o amigo Dom disse o quê? Olha, é aqui que o pessoal do day trade vai querer operar. Eles vão delimitar o topo. Olha ali a máxima, 39,72. 39,72. Eles vão delimitar a mínima. Olha lá, 38,85. 38,85. E vão querer operar aqui. Se perde aqui, o pessoal vende. Se rompe aqui, o pessoal compra. Agora, eu queria saber de você, quanto vale você todos os dias estar acompanhando um canal de uma pessoa que tem acesso a conhecimento e experiência desse conhecimento. O calo na mão, a lida, a verdade. Não é nem papel e caneta, nem conversa. Se você não está inscrito no canal ainda, você se inscreve para ter acesso direto a esse conhecimento que vem da experiência, rapaz. Do calo na mão. Isso não tem preço. Isso aqui você aprende de verdade e deixa de herança para filhos e netos. Porque a herança mais importante que você pode deixar para os seus filhos é conhecimento, sabedoria. Chega um determinado momento, você senta e fala, olha, aprende isso aqui. Rompeu aqui, o pessoal compra. Perdeu aqui, o pessoal vende. E aqui, se você fizer direito e o mercado te ajudar, você coloca dinheiro no bolso. Mais dom não tem mais dom. Aprende rápido, sai barato. Demora para aprender, custa caro. Vamos lá. E RBR3? Bonitona, rapaz. Olha, do jeito que estão indo as coisas, daqui a pouco o povo não consegue mais entrar. Tem compromisso esse ano para a empresa e compromisso sério. Claro que o pessoal que está lá organizando a empresa já está pensando nisso e deve estar organizando. Porque esse compromisso tem que ser cumprido. Se não cumpre esse gráfico que está bonitão para o alto, derrete. Então, vamos aguardar. Meta e limite sempre. O pessoal da ponta comprada de olho já no 2612. Dona Oi continua no lenga-lenga, chovendo no molhado. Tem topos mais baixos. Então, fica difícil de operar na ponta comprada. Muito juízo, viu? Aqui, 3R Petróleo. Como você viu, uma das ações que mais apanharam. E claro, toda vez que uma ação mergulha, o que acontece? Vem o pessoal do Agora Vai Fazer o quê? Já caiu demais, agora tem que subir. Só para te falar, não tem nenhuma lógica nessa frase. Isso é achismo. Se você vai operar mercado com achismo, bom, eu acho que você não vai sair muito bem. O que acontece é que, rompendo o 2812, opera o pessoal da ponta comprada no risco. Perdendo o 2636, entra o pessoal da ponta vendida. Agora a gente vai para um bate-papo de longo prazo, médio prazo, day trade, falar um pouco sobre o mercado e sobre como se sentir dentro do mercado. Normalmente, quando a pessoa chega no mercado, se tem entre 18 e 30 anos, os olhinhos já brilham para o day trade. Day trade dá dinheiro? Dá dinheiro. O que acontece é que é dito por aí que você pode fazer uma imersão de 3 dias e depois com um notebook, um celular da praia, da piscina, do shopping, tomando um cafezinho, você vai fazer day trade. Olha, rapaz, preste atenção, day trade é profissão. Ela remunera muito bem. É possível ganhar mais de 30 mil por mês, mais de 100 mil por mês com day trade? Sim. Você acha que o profissional que ganha 30, 100 mil, 200 mil é uma pessoa que se forma da noite para o dia, num cursinho de uma semana, uma imersão 3 dias, que dá para fazer isso do celular na praia? É uma profissão de alto desempenho. É uma profissão como a Fórmula 1. Lá estão os melhores carros, os melhores pilotos, os maiores milionários colocando dinheiro em pesquisa, tecnologia. Não dá para você chegar lá de celtinha, sabe? Porque você dirige bem aí na rua de quebra-mola e achar que você vai arrumar alguma coisa. Não vai arrumar nada. O pessoal grande vai tomar o teu dinheiro. Você pode ir estudando e aprendendo e evoluindo e depois de alguns meses, quem sabe anos, se tornar uma pessoa capaz de operar o mercado dito day trade? Claro que pode. Mas da noite para o dia é mentira. Já o swing trade é uma operação, não é uma profissão. Qual é a diferença? É que você pode ser a moça do café, você pode ser o gari, você pode ser o engenheiro, você pode ser o mecânico, você pode ser qualquer coisa na sua vida, estar trabalhando, pegar o seu celular ou o seu computador, ver o gráfico. Estudar uma operação, colocar uma ordem de compra e hoje você já coloca o alvo, o stop e já deixa tudo pronto. Quando você olha no celular já está tudo feito. Já bateu o alvo, o stop, já protegeu? Isso é possível. Day trade é profissão. Você precisa se capacitar e ter bom equipamento. Swing trade é operação. Você pode ter a sua profissão, a sua vida e fazer um swing trade. Longo prazo você tem tempo para acertar o navio. A diferença entre o longo prazo e o day trade é mais ou menos entre um jet ski e um transatlântico. O jet ski você dá um toque nele e ele muda de direção automaticamente, é no segundo. Já um transatlântico para ele mudar de direção não é tão fácil. Você viu a história do Titanic. No longo prazo você tem tempo para ir corrigindo alguns erros, alguns pequenos erros e acertando uma carteira. Até para o longo prazo é importante você entender do gráfico, ter metas e ter limites. Lembrar que aqui no nosso mercado acontecem coisas como IRBR3 ou IBR3, Americanas, Natura e muitas outras que você se for explicar matematicamente para um americano ou para um alemão, ele não vai entender. Não vai mesmo. Então, até no investimento de longo prazo, ter sua meta e ter seu limite é importante. Proteger o patrimônio, saber o que é custo de oportunidade e saber o que é dinheiro bom. A maioria dos investidores brasileiros não tem a menor ideia do que é custo de oportunidade. Tem aula em domb3.com.br, página vídeos. Uma aula na ação dá oi, mas você assiste o vídeo e vai saber o que é custo de oportunidade. E dinheiro bom? Dinheiro bom é dinheiro novo, dinheiro que acabou de nascer. Você acabou de criar aquele dinheiro com investimento, com trabalho, seja lá como for. Você está numa posição, de repente um fundo imobiliário que você entrou e ele desabou 50%. Aí você faz o quê? Você fica no desespero do preço médio e quer colocar mais dinheiro nele para diminuir o seu preço médio e nem sabe se essa queda dele parou ou se ainda pode piorar. Esse dinheiro que você está colocando lá, só para diminuir o preço médio e se sentir melhor, já podia estar trabalhando em outro lugar. E isso mesmo. Dinheiro é funcionário. O melhor do mundo. Ele não falta, ele não fica doente, ele não reclama e não te coloca na justiça. Trabalha 24 horas. Se você souber bem pregá-lo, trabalha bem. Agora, quando você começa a colocar ele para fazer preço médio, ele não está trabalhando bem. Um exemplo. Você tem 10 mil reais para colocar no mercado. Aí a sua ação, o seu fundo caiu 50%. Você pega esse dinheiro e coloca lá para reduzir o preço médio. O que você está fazendo? Está pegando dinheiro bom e está colocando num negócio que não está indo bem agora. Pode ser que ele melhore? Pode. Ah, Dom, vou perder a oportunidade. Você já tem. Abre outra ponte para escapar dessa ilha. Pega esse dinheiro, seu negócio é fundo imobiliário, estuda um outro fundo imobiliário e coloca lá. Seu negócio é ação que paga dividendo, estuda uma outra ação e coloca lá. Bota para trabalhar em algo que está indo bem agora. Eu não entendo a pessoa que muitas vezes abre uma loja de frente para a rua. A loja está indo muito mal. Ela fica botando dinheiro ali naquele negócio. Se apaixona pelo negócio. O pior dono de negócio é o apaixonado pelo negócio. Porque ele dilapida todo o patrimônio dele para salvar aquele negócio. E o último passo que ele toma quando o negócio não está dando certo de forma alguma, sabe o que ele faz? Ele abre outro do lado. Igualzinho, que faz a mesma coisa. Como se isso fosse resolver. Será que é a solução? Não. O negócio não está indo bem? Dá uma parada ali. Olha para o lado. Crie outras possibilidades. Porque em todo problema existe a semente da oportunidade. Se apareceu um problema e você não pensou, não usou esse problema para aprender nada, para desenvolver nada. Você está perdendo a parte básica do problema. Que é a semente da oportunidade. Olha para o lado. Estuda um pouco mais. Para de colocar dinheiro bom, dinheiro novo. Num negócio que não está indo bem agora. Pode ser que o negócio melhore e você perdeu a oportunidade de fazer o excelente preço médio? Pode. Mas esse negócio já está na tua carteira. Mais daquilo ali não vai fazer você ficar milionário. Se você abre mão dessa coisa do preço médio e estuda outras ações ou outros fundos, no geral, lá na frente, matematicamente, você vai se sair muito melhor. Quero saber se no vídeo de fechamento de mercado a gente deve continuar essa conversa. Aqui, outros vídeos para você continuar estudando comigo no YouTube. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser. Seguimos juntos, se você quiser.